Localizada às margens do quilômetro 135 da BR-101 em Linhares, a Floresta Nacional de Goitacazes é a terceira maior floresta urbana do país. São 1.400 hectares remanescentes de Mata Atlântica, onde estão abrigados os verdadeiros tesouros da nossa fauna e flora. No Dia Mundial do Meio Ambiente, não haveria lugar melhor para essa turma de alunos de escolas públicas de Linhares comemorarem a data. O que a gente vai conhecer é a flora, ver as árvores, alguns animais, e ter todos os amigos presentes é sempre bom. Está sendo legal para mim, porque a gente vai ver como funcionam as coisas, a flora, essas coisas. Acompanhados pelos professores e servidores da Secretaria de Meio Ambiente, os estudantes fizeram um verdadeiro tour pela floresta preservada. Nós temos trabalhado a importância de preservação do meio ambiente, da natureza, e isso vai servir para a vida deles. A gente tem trabalhado no sentido da conscientização, de mobilizar as pessoas na conquista de um espaço melhor para a vida. O passeio pela Flona de Goitacazes, como é mais conhecida, faz parte das comemorações do Meio Ambiente em Linhares, que vão se estender por todo o mês de junho. Trazer essas crianças, que são o futuro do nosso país, para estar interagindo, convivendo com esse ambiente, é extremamente gratificante para a gente. E a Secretaria de Meio Ambiente decidiu não só comemorar o dia ou a semana, a gente vai comemorar o mês inteiro. Então a gente tem uma programação hoje, nós temos uma programação no sábado, que é uma limpeza do barranco ali entre o Cais do Rio Doce e a ponte do Rio Pequeno. A gente vai pegar aquele trecho do Rio Pequeno e fazer uma limpeza daquele espaço. Isso no sábado, dia 9. No dia 12, nós teremos um evento no período da noite, onde vai ser uma palestra, uma mesa redonda entre alguns especialistas, para a gente conversar um pouquinho sobre água. E no dia 30, para encerrar a Semana do Meio Ambiente, a gente vai fazer um grande passeio ciclístico pela cidade para comemorar esse dia. As comemorações começaram já na segunda-feira. Motoristas que trafegavam pela BR-101 receberam mudas de espécies nativas da Mata Atlântica numa ação que envolveu a Guarda Civil Municipal, o tiro de guerra, a Eco-101 e a Polícia Rodoviária Federal.